Finalmente chegou a chuva Finalmente né Como se a gente estivesse aqui no meio do Saara né Chove nunca Tamo junto gambada canal clandestino channel O canal que tem mijo de égua 7h27 Temperatura de 25 Que tava carro pra 13 Rodovia A14 Molhado Passar pro lado de lá Eu não sei se aí no Brasil tem Deve ter com certeza né Aquele cigarro eletrônico Opa o que que foi? Quem que tá buzinando? Uma caixinha que a gente chama de vapo Tem hora que a gente passa perto desses pessoal que tá fumando esse negócio aí né Tipo é um negócio eletrônico ali que você vai regulando a intensidade da resistência ali que queima o líquido né Acho que aí deve ter também né Só que é engraçado quando você vê quem tá fumando esse negócio parece que a cabinha tá pegando fogo né Tipo faz fumaça pra caramba o negócio Eles abaixam um pouquinho aqui e você vê que tem tanto de fumaça saindo da cabinha né Parece que tá pegando fogo lá dentro E aqui tá tendo demais meu povo Tá fumando muito esse negócio aí Dizem que faz menos mal que a Que o cigarro convencional né Com a nicotina Lá de lá tá meio Embaçada ó O lado de lá tá meio tenso E agorinha eu vou ter que passar por ali né Tra a turma é de estrada aí também Só tinha perguntado aí sobre a O que que deu o negócio da multa né Demorou quase um mês aí Chegou a carta Achei que nem ia chegar mais né Que geralmente aí é O tempo aí de duas semanas né Se não chega em duas semanas Já não chega mais né Chegou aí quase com um mês né Depois que aconteceu o negócio né Aí eu levei lá na empresa obviamente né Conversei lá com o capitão Boss E ele me aconselhou a ir pra corte né Fazer o pedido da Pra ir pra frente do juiz Aí o cara sem certeza Pessoal é você que sabe Se quiser pagar e pegar os três pontos É uma decisão sua Mas eu iria pra corte Aí eu pensei né Então vamos pra corte então Já que tá falando né Porque aí na frente do juiz né Juiz de paz né Que fala assim né Pra encontrar o acordo Que lá na multa lá Tava só o horário A rodovia né Aí colocaram lá o O que que aconteceu né Que era a carga insegura O total pra pagar E os três pontos na carteira né Era 100 libras né É 100 libras né Só que lá tava escrito Que a polícia Não teria que me mostrar Nenhuma evidência Tipo coisa que eu achei Meio errado né Que as evidências Se tinha alguma evidência Contra Contra mim Poderia ser só Apresentada na frente do juiz Aí foi o que o meu patrão Falou né Falou assim Você tá vendo né Então Vocês não querem te apresentar nada Então você vai na frente do juiz Aí foi o que eu fiz né Aí tem uma carta a mais dentro da Um papel a mais dentro da Da carta né Que os mandaram Aí você assina embaixo lá E E E coloca que aí na Pra falar com o juiz né E na frente do juiz lá Eles tem que mostrar as evidências né Ou alguma câmera Alguma coisa Mostrando que Que realmente eu perdi carga né Vamos ver Eu mandei de volta Acho que gasta alguns dias aí Pra Pra eles responderem né E seja o meu patrão lá Que o Que o outro lá né O Que passa a carga pra gente né Porque as carretas dele né Que eu falei pra todos os dois né Ainda mais pra esse Das carretas aí né O estivo Eu falei assim ó Eles me pararam aí Falou que tava perdendo Um pedaço da carreta aí E me multaram né Aí todos os dois Se disponibilizou Falou assim ó No dia da Da audiência Que tiver a audiência Se tiver né Que eu Todos os dois me Me aconselharam A ir na corte E todos os dois Falaram a mesma coisa Eu acho que quando chegar lá Eles vão recusar E vão Tipo Tirar né Porque eles vão ter que ir lá No banco de dados dele Do carro Toda Toda viatura aqui Tem uma câmera bem linda Igual aquela que eu tenho ali E filma A estrada o tempo todo né Então eles vão ter que Ir lá no banco de dados Ir lá Procurar né O fato naquele dia ali Pra mostrar pro juiz né Porque tem que ter evidência né Se não tiver Não vale né A multa não vai valer Não tá esquentando nem com Sem o dinheiro não né O que mais me preocupava É os pontos né É os pontos que incomodam Então Vamos ver o que o juiz vai falar Se eles aceitar também né Se a polícia aceitar ir pra corte né Vai todos os dois Se não aceitar Eles Pegam e eliminam a multa né Tirar a multa né Vamos ver Vamos ver o que que vai dar Três pontos na carteira Me incomoda Me incomoda bastante Dez anos na Já aí na No transporte né Dez, onze anos já E até hoje Nunca Nunca tomei uma multa né Ou melhor Entre aspas né A multa que eu tomei Foi ali em Londres ali Porque a ponta da carreta Ficou em cima da Do cruzamento né Por causa do trânsito Eu passei Entrou uma van A van entrou na minha frente Pegou o espaço que era Pra mim entrar E aí ficou um pedaço né Da carreta em cima Daquelas faixas quadriculadas No cruzamento E a câmera que tava em cima Pegou lá E obviamente ali Sem choro né Não pode parar ali em cima Mesmo que o cruzamento Tava livre né Porque pegou só um pedaço né Não é que eu fechei o cruzamento Mas aí não adianta né É aquele tipo de coisa que Você pode rebater o que for Mas Só que ali não tem ponto nem nada né Igual o estacionamento né Eles te multam Mas não vai Não tem ponto né Pontuação nem nada Não fica nada na carteira Vai lá e paga lá Aquela Aquela besteira lá E acabou né Já essa outra aí De perder carga na estrada Furar o horário no tacógrafo Velocidade Cinto de segurança E já tudo já tem ponto Olha ó Mentira Cinto de segurança Não tem ponto não Até o motor A semana passada Ele tava parado ali xingando Ele tinha tomado uma multa Por causa do cinto Que eu vejo muito Dos caminhoneiros Que não usam né Até na minha empresa mesmo aqui Quando eu pego o caminhão Na segunda né Que alguém usou No final de semana Eles deixam o cinto Travado aqui atrás Né Pra não ficar o pim 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 O barulho aqui na frente Passa o cinto Por trás do banco aqui Mas não usa né Muitos deles ali Eu vi que não usa Por que eu não sei né Eles falam que incomoda Isso, isso aqui Mas Eu uso sempre né Tá sempre aí ó É questão de costume né Igual capacete Sentou na moto Pra um capacete Sentou aqui dentro Primeira coisa É puxar ele pra cá E o motorista Tomou lá Acho que foi 90 conto de multa Se ele tivesse Se ele pagasse Antes de 15 dias né Ou antes de 14 dias Parece 14, 15 dias Duas semanas né 14 dias A multa caia pra 35 né E não tem ponto Já as de horário Tacógrafo Esse negócio aqui Dá umas multas violentas né Quebrou os horários aqui A pontuação é alta É bem alta Lá na Na empresa Às vezes acontece Quebrar Um minuto Dois minutos né A empresa Quando a gente Baixa os dados Do cartão Ela No final do mês Ela faz um repílogo Pra nós né De tudo que a gente fez Durante o mês E lá no final A última parte Tem as inflações Que a gente Cometeu né Tipo velocidade O horário O horário que a gente Quebrou e tudo mais Sempre acontece né De furar aí Um minuto Dois minutos né Quebrar esses horários Assim Tem um Um polaco lá Que o sobrenome dele É bem parecido Com o meu né É Sanctus O meu é Santos né O dele é Sanctus Tem o Caio KTUS né Sanctus Um trem assim E fica tudo ali Junto ali Os papel né E eu peguei ali E era o dele né E eu tava lendo E já fui lá Na última página Eu vi Sanctus ali Mais ou menos né Aí já fui lá Na última parte Que é onde a gente Assina Onde tem as infrações né As primeiras páginas A gente nem olha não Porque tá ali tudo né O que a gente fez Durante o mês Aí é na parte final Que tá as infrações né Aí no repílogo Do cara lá Tava lá Velocidade Horário quebrado Aquele monte de coisa né E só ali na A pontuação dele Tava tipo 39 pontos né Só naquele mês ali né Das infrações Que ele tinha feito né Por exemplo Se a polícia Tivesse parado ele aqui né Naquele mês ali Ele ia levar 39 pontos Na carteira dele né Tipo Carteira de 20 né Tinha perdido ela Ela e mais outra né Ia ter que fazer o curso Pra recuperar os pontos Do tanto de infração Que o cara tinha feito Então é complicado É bom sempre Pra andar certo Sempre na Pra não ter que Trancar o cu Quando a polícia Parar a gente Fica tudo no cartão né Então E como eu falei né Não é no sem conto Da multa que me incomoda Mas é os 3 pontos né Porque qualquer besteirinha Você tá tomando 3, 4, 6 pontos aí né E fez a mesma infração No arco aqui De 3 anos né 3, 4 anos parece né Aí Tá fudido né Aí tem que fazer o curso lá De De reciclagem né Porque você repetiu A mesma multa né Na Itália No bienio né Você fala 2 anos né Que você não pode repetir A mesma multa Aqui é 3, 3 anos né 4 anos O ponto fica na carteira É foda Tamo quase chegando hein Obviamente aquela chuvinha básica Quando a gente vai desamarrar né Mais um vídeo Só pra complementar aí A novela pra macho E macha Beijo na boca galera Até a próxima Fuma 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 Fuma